Oi e aí roupa em 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 gatilhos de um porquê gatilhos de um porquê noa sense live chai me e bora ver isso aqui eu nem sei o que é isso é um mangá que é isso mano mangá mangá eu nunca ouvi na minha vida mano e os caras estão trazendo aí uma parada aí eu nunca ouvi e tem tem a sense life e acorda todo dia sempre a mesma coisa é o mangá né a única coisa que eu sinto é a frustração não consegui entender o porquê não consigo encontrar o motivo pra você não me deixar morrer fazer muita medo e tudo que te der na telha é o melhor motivo é se não sempre viver agora para com esse papo e deixa logo de bombeira se odeia tanto a vida porque não desistir acho que você não tem ainda o nada acontece mesmo se eu tentar o alcaido o cara não morre não é isso é um mangá não sei irmão não sei irmão mas assim fora e se essa for a única saída vazio em meus olhos onde eu quero chegar e de quem já se foi dentro de uma pala mesmo se eu correr essa tristeza me alcança mesmo se eu pular o sofrimento não acaba vocês na cabeça dizem que algo me esperar depois eu já sei o que era quando as pessoas se são seus desejos têm poder o que tenho em minhas mãos parece mais uma maldição porque sempre eu tô cercado por almas o seu que apia os pesadelos acorda eu toal de armazenada em minhas balas de todos que foram mortos e querem me cansar já prometeu te desejar e a sua vida salvar se você me prometer que também vai me ajudar mas se feito com você uma equipe e vamos formar quando este grave se eu leve ninguém vai te tocar você disse que não existe um sentido geral pra vida cada um tem o seu quero saber o meu pra que essa saudição possa se quebrar a senha ali parece quando tem uma senha só que é com o sol e o ditador né assim né no trem lá tem uma senha assim né parecida esse maluco ele lembra muito o Zinn né o invasor Zinn os traços dele mesmo se eu correr essa tristeza me alcança mesmo se eu pular o sofrimento não acaba vozes da cabeça dizem que algo me esparar mesmo se eu chorar nada volta a ser o que é passeu em meus olhos e no seu onde eu quero chegar shine vibes né o cara é brabo a edit visual da maneirinha né aparentemente é um mangá né mano que não aparece não apareceu nenhuma animação então prova eu acho que é um mangá eu acho não sei gatilhos ai gatilhinhos brabo mano vibe do shine brabo eu não conheço então não sei o que se trata sense life mas deu a entender que é um sad boy né mano que não sabe o sentido da vida igual eu e que tá ali tentando encontrar junto com um amiguinho enfim superficialmente foi isso que eu entendi é isso mano gatilhos de um porquê do shinezins sense life vou ver agora do do anion 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 e porquê esse vídeo vai fazer epilepsia com um fuso veja com óculos 3d esse aqui para o olhar mais psicodélico né nossa é uma vibe totalmente diferente da do shine né mano mais bruta ó a marra e agora tô aqui mas tô preocupado que história mal contada seu nome é no o meu é calento o meio confuso sobre quem é tu acordei na casa de um cara esquisito então responde logo tu comeu meu isso furou ou não furou mano iiii comeu ou não comeu iiii então o o shine fez o outro né então será que shine e fumeu ou não O que é isso? Eu engoli Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta Tava na... na... no trailer, né, mano A performance do AnyHap é surreal, né, mano Isso é louco, cara Toma no cu, mano Olha isso, mano Eu engoli Cara, eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta Mas acha que vai ser fácil me matar É porque nunca me viu cheirado de cor Qual foi sua comédia? Tá lento demais Um soco, um soco inglês na sua cara Você vai morrer, então diga bye bye Na ponta da faca ou no cano da alma Quando tá neta, cê chama o calento A recompensa é mais difícil do mundo Pelo vista, sabe o que me pensei Rodando a duela que eu já fumei Caralho, realmente psicodélico demais Ok, ok Ok, ok Ah, 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 ah Eu te levo a andar sério Então me fala porque eu não quero viver É que desde que eu perdi alguém que eu amava Eu não sinto mais nada em nada que eu faço Não quero continuar Olha só o Shine, foi o outro lá, né Salazar no garoto Monstro, mano Bouldenona, meu nome Injetou Caralho, virou o Jack, meu nome Jack Hama Bravo, mano Legal Legal Olha Bravo, mano Olha Essa bateu forte Bravo Mano, surreal, né Mano Ser do Kanye Rapper é brabo demais E temos aqui duas, né Dois contrapontos aí, né Mano A do Shine foi uma parada mais Tranquilona Mais sad Mais melancólica ali, né Do carinha que não quer viver Os caralho que tá tentando ali buscar O objetivo ali E esse maluco aqui já é mais louco, né Mais foda-se Mais B10 Tá nem aí pra nada Brabão, brabão, brabão Mano Bravo Bravo Eu jurava que Eu vi lá no banner do Eu vi aqui no banner do Do Anyrap Eu pensei que era o Invasorzinho, mano Porque os traços lembram um pouco, né O Invasorzinho Mas não Bravo Overdose, Caleb Anyrap Do Sense Life Nunca ouvi, mas brabo, hein Os personagens parecem ser maneiros Parece ser maneiro, hein Bravo Bravo Eu vi lá no banner do Eu vi lá no banner do